É a gente ir na empresa, avaliar os setores, analisar os cargos e dentro dos cargos dos funcionários o que eles fazem no dia a dia de trabalho e depois dessa análise a gente faz um diagnóstico ergonômico. O que é isso? Bate o martelo se naquele cargo, naquele setor tem risco ergonômico ou não dentro daquelas atividades que os funcionários desempenham. Quando não tem risco ergonômico, ok, tá tudo bem, tá tudo lindo. Quando tem risco ergonômico a gente junto do diagnóstico propõe uma solução ergonômica para reduzir ou eliminar esse risco ou esses riscos geralmente é bem mais que um que a gente encontra. Por quê? Se esse risco ergonômico continuar, se ele já não está causando consequências em breve ele vai causar. Quais consequências? Afastamento de funcionários, queixas, muitas faltas por dores, doenças do trabalho, desenvolvidas no trabalho, até processos trabalhistas, né? Funcionário sai, teve uma doença, sai e entra com uma ação judicial, né? Que é uma indenização ali porque ficou doente no trabalho e até mesmo acidente no trabalho. Então essas são as consequências. Quando a gente sugere uma solução ergonômica para reduzir ou eliminar um risco ergonômico, é para isso. Então esse é o objetivo da análise ergonômica.